Olá, iniciamos agora mais uma Janela Internacional, um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado a tratar das questões mundiais, da política externa do governo brasileiro e da política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Este programa tem duas partes. A primeira parte está sendo gravada na manhã do dia 21 de junho e a segunda parte foi gravada há alguns dias e contém entrevistas feitas com dois militantes brasileiros que estiveram no Chile no dia 11 de setembro de 1973. Mas antes de passar para vocês essas duas entrevistas, eu quero tratar de três assuntos. O assunto número um é informar que hoje, 21 de junho, por volta das cinco da tarde, estará pousando no Brasil a delegação petista que passou vários dias na República Popular da China. Essa delegação, encabeçada pelo secretário-geral nacional do PT, o companheiro Henrique Fontana, será convidado aqui pelo Janela Internacional para contar como foi a sua experiência. Fazendo spoiler pelas mensagens que nós recebemos ao longo desses dez dias. Eles estiveram em três grandes cidades chinesas, gostaram muito do que viram e tem muita coisa para contar. Ponto número dois, o nosso companheiro presidente Lula também está de viagem. Ele está na Europa, passando por dois países, Itália e França. Na Itália, a programação do nosso companheiro Lula inclui encontros com o sociólogo Domênico Di Masi, inclui encontros com o presidente da Itália, com o prefeito de Roma, com a primeira-ministra da Itália e também com o Partido Democrático. E na França estão previstas algumas bilaterais, entre elas, óbvio, uma com o presidente francês Macron. Ainda na França, Lula participa de duas atividades. A primeira delas é o chamado diálogo de alto nível da cúpula para o novo pacto financeiro global. Bom, o nome é bonito, mas dessa toca não vai sair coelho nenhum. Outra atividade de que Lula deve participar é o evento Power Out Planets. É um festival onde falarão várias personalidades, a principal que falará é o presidente Lula e o convite, nesse caso, foi feito pelo vocalista do Coldplay. Ponto número 3. Na semana que vem, de 29 de junho a 2 de julho, 29 de junho a 2 de junho, a URSAL, quer dizer, o Foro de São Paulo, vai realizar aqui, no nosso país, o seu 26º encontro. Vai ser em Brasília, no Hotel São Marco, e terá como tema integração regional para avançar na soberania latino-americana e caribenha. No outro programa, Janela Internacional, a gente já falou da programação, mas como faltam alguns dias, eu vou aqui relembrar a programação do 26º encontro do Foro de São Paulo. Começa no dia 29 de junho, que é uma quinta-feira, das 10 às 17 horas, com um seminário organizado pela Fundação Perseu Abramo e pela Fundação Maurício Grabois. O seminário chama-se exatamente a Integração Regional Latino-Americana e Caribenha e os Desafios dos Governos de Esquerda e Progressistas. Depois, no final do dia, nós temos uma reunião de parlamentares e a inauguração do 26º encontro, com uma homenagem ao Marco Aurélio Garcia. O professor Marco Aurélio, ou Mag, como era conhecido por nós, é um dos fundadores do Foro de São Paulo. Nesse momento, a gente pretende ter a presença do presidente Lula, nesse momento de inauguração oficial do encontro do Foro de São Paulo. No dia 30 de junho, que é sexta-feira, nós teremos um encontro de mulheres, um diálogo entre o Foro de São Paulo e os movimentos sociais, um encontro de jovens e um colóquio sobre a situação brasileira e as políticas do governo Lula. No sábado, dia 1º de julho, teremos uma reunião de escolas e fundações, um seminário sobre o tema comunicação em redes sociais, um seminário entre o Foro de São Paulo e o Partido da Esquerda Europeia e um panel entre o Foro de São Paulo e os socialistas democráticos da América, em que vai se tratar da situação política dos Estados Unidos, entre outros assuntos. Ainda no dia 1º, nós teremos um ato para marcar o bicentenário da doutrina Monroi e a luta pela paz na América Latina e Caribe. Que luta pela paz? Essa foi uma luta contra a doutrina Monroi. E, finalmente, ainda no dia 1º de julho, que é sábado, haverá uma festa de confraternização oferecida pelo PT no outro lugar, na sede da AABB. E, no dia 2 de julho, finalmente, a plenária final do Foro de São Paulo. Essa é a programação. A Fundação Perseu Abramo fará algumas atividades nesse evento. Entre elas, uma exposição de fotos e imagens da história do Foro de São Paulo, organizada pelo Centro Sérgio Buarque de Holanda. Também, a Fundação está ajudando a organizar, em parceria com a Fundação Maurício Grabois, o tal seminário à integração regional latino-americana e os desafios dos governos de esquerda e progressistas. É bom destacar que esse seminário parte do seguinte entendimento. A integração regional é uma peça fundamental da estratégia de todos e de cada uma das organizações que integram o Foro de São Paulo. A integração regional deu passos muito importantes, desde 1998, sofreu um retrocesso nos últimos anos e agora se trata de retomar o caminho da integração, levando em consideração, óbvio, que a situação atual é diferente da situação que vigiu na época do primeiro ciclo de governos progressistas e de esquerda. Nesse sentido, esse seminário, que a Fundação Perseu Abramo está ajudando a organizar, tem um objetivo de debater medidas concretas que devem ser adotadas pelos governos, pelos partidos, pelos povos da região, para avançar na integração. Por isso, o seminário começa com uma exposição feita por duas pessoas. Uma delas é o Juan Carlos Frometa, que é responsável pelo Departamento de Relações Internacionais do Partido Comunista de Cuba, e a outra é o Pedro Silva Barros, um pesquisador do IPEA, foi diretor de Assuntos Econômicos da Unasul. A ideia é que essas duas exposições iniciais deem um leque de medidas concretas que devem ser adotadas para materializar a integração. A gente deve contar com comentários, nesse momento, de três representantes de três partidos que integram o Foro de São Paulo. O MAS, da Bolívia, a Frente Amplio, do Uruguai, e o Morena, do México. Na parte da tarde, a gente vai repetir esse procedimento. A gente vai chamar pessoas que são especialistas em integração regional em saúde, em integração, neo-industrialização, infraestrutura, energia e planejamento, integração e soberania ambiental e integração monetária e financeira, para que façam exposições também nessa perspectiva, medidas concretas para avançar na integração nessas quatro dimensões. Evidente, essas não são as únicas dimensões, há outros aspectos que serão tratados em outros momentos do Foro de São Paulo. Por exemplo, o tema da integração e comunicação. Tem um seminário específico que vai tratar disso. O tema da participação social. Haverá momentos específicos no Foro em que esse tema será debatido, assim como o tema da defesa, assim como o tema da institucionalidade da integração. Bom, isso é, em linhas gerais, o seminário. Uma outra atividade que a Fundação Perseu Abramos está organizando é o colóquio sobre a situação brasileira e as políticas governamentais. Esse colóquio vai ser na sexta-feira, dia 30 de junho, e nós teremos a participação do Paulo Camoto, presidente da Fundação, da Mônica Valente, secretária executiva do Foro de São Paulo, da Miriam Belchior, secretária executiva da Casa Civil da Presidência da República, do Márcio Macedo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e da presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, nossa companheira, Laysi Hoffman. Uma outra atividade, que também está sendo organizada pela Fundação Perseu Abramo, é a reunião de escolas e fundações. Vários partidos do Foro têm escolas, vários partidos do Foro têm fundações, e a ideia é que a gente faça nessa reunião um plano de iniciativas comuns. Por exemplo, nós estamos levando a proposta de realizar um curso de formação política, tendo como tema diálogos sobre teorias e práticas da nossa América. Bom, então, como eu fiz questão de destacar, semana que vem, reunião do Foro de São Paulo, e durante essa atividade do Foro de São Paulo, a Fundação Perseu Abramo tem várias atividades, tudo está no site do Foro de São Paulo, no site da Fundação, e se você quiser participar, se for filiado a algum dos partidos que integram o Foro de São Paulo, basta ir lá e preencher a ficha de inscrição. Antes de passar para as nossas entrevistas, um comentário a mais. Na grande imprensa e no submundo das redes da direita e da extrema-direita, já estão saindo aquelas matérias escandalosas sobre o Foro de São Paulo. Algumas dessas matérias cobram do Foro de São Paulo em geral e cobram do PT em particular, que se posicione sobre aquilo que está acontecendo, real ou supostamente, dentro deste ou daquele país. Sobre este tipo de cobrança, vale a pena dizer o seguinte, o Partido dos Trabalhadores tem reiterado que enxerga no Foro de São Paulo um instrumento fundamental para materializar a integração regional da América Latina e do Caribe. Aliás, é principalmente por este motivo que o Foro de São Paulo é alvo, dentro e fora do Brasil, de ataques daqueles que são inimigos da integração. Bom, um dos motivos do sucesso e da sobrevivência do Foro de São Paulo desde 1990, enquanto outras organizações internacionais surgiam e desapareciam, se fragmentavam, o Foro de São Paulo segue existindo. Um dos motivos desse êxito, desse sucesso, dessa sobrevivência, em comparação com outras iniciativas que estão aí pela praça, é aquilo que o PT e o Foro de São Paulo chamam a unidade na diversidade. Claro que existem diferenças entre os partidos que integram o Foro, diferenças que muitas vezes se exacerbam, quando esses partidos conquistam, através do voto, governos em diferentes países da região. Dentro do Foro de São Paulo, a atitude tem sido reconhecer essas diferenças, valorizar essas diferenças e tratar essas diferenças com maturidade e com respeito, principalmente com o objetivo de não prejudicar o esforço comum da integração regional. Aliás, guardadas as devidas diferenças, é o mesmo procedimento que o governo Lula e o governo Dilma, e agora de novo o governo Lula, sempre adotaram no tratamento de governos na nossa região com orientação política diferente do governo brasileiro. Por esse motivo, não faz parte da política dos partidos que integram o Foro de São Paulo e não faz parte da política do próprio PT transformar os encontros do Foro de São Paulo em espaço para confrontos entre diferentes pontos de vista acerca do que acontece dentro de cada país. Isso não impede, é óbvio, que os partidos do Foro, aproveitando a reunião em conversas bilaterais ou multilaterais, tratem dessas diferenças. Mas o espaço do Foro de São Paulo vem sendo preservado. Ele não é o espaço idôneo para este tipo de cobrança. Agindo dessa forma, os partidos que integram o Foro de São Paulo têm contribuído muito mais para efetivamente ajudar na solução dos problemas reais ou supostos que existem dentro deste ou daquele país. Sem fazer o que fazem alguns governos e partidos, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, que adotam a famosa defesa seletiva das liberdades e dos direitos humanos. Quando se trata de governos de que eles discordam, apontam o dedo acusador. Quando se trata de governos, como a Arábia Saudita, para citar o exemplo de sempre, com que eles concordam, silêncio absoluto. No ano do bicentenário da Declaração Munroi, é bom lembrar que a América Latina e Caribenha é dos latino-americanos e caribenhos, não dos gringos, nem muito menos de suas penas e línguas de aluguel. Bom, paro por aqui a parte que está sendo gravada na manhã do dia 21 de junho e agora vocês vão poder assistir as entrevistas que foram gravadas há alguns dias com dois militantes brasileiros que estiveram no Chile no dia 11 de setembro de 1973. Um desses militantes é o Samuel A. Arão Reis, que é professor, educador popular, que depois do golpe no Chile foi para o exílio em Moçambique. E o outro, que vocês vão poder assistir, é o Beluti Beluti, que é economista, professor de história da África e que, como o Samuel, também, depois do golpe no Chile, foi para o exílio em Moçambique. Então, fiquem com eles, fiquem com o Samuel e Beluti. Meu nome é Samuel Arão Reis e, durante uma boa parte da minha vida, tenho trabalhado em educação popular. Eu queria, inicialmente, agradecer à Fundação Perseu Abramo esse convite. Aprecio muito o trabalho da Fundação e agradeço esse convite para eu falar alguma coisa sobre o exílio no Chile e o tempo que eu tive exilado. Eu cheguei no Chile, em janeiro de 1971. Eu saí num grupo de 70 pessoas que estavam presas e que chegaram lá trocadas pelo embaixador suíço, que tinha sido sequestrado. Naquela época, naqueles dois anos no Brasil, existiram vários sequestros de embaixadores dos Estados Unidos, depois o cônsul japonês, o embaixador alemão e, finalmente, o embaixador suíço, e que eram liberados em troca de prisioneiros que estavam sendo maltratados e torturados dentro das prisões militares. A bem da verdade, os embaixadores não foram sequestrados, foram capturados. Eu, no meu caso, eu é que fui sequestrado, porque fui preso na rua por um grupo de umas dez pessoas, em dois carros com chapas particulares e essas pessoas todas com roupas civis, que me sequestraram e me levaram para o DOI-COD, no quartel do Exército. Bom, mas cheguei ao Chile com esse grupo de 70 brasileiros. Tivemos, assim, uma recepção emocionante no aeroporto. Outros brasileiros que já estavam no Chile foram nos receber, muito carinhosamente. E chegamos lá no momento em que, pouco tempo depois da posse de Salvador Allende, dois meses, parece, depois da posse de Salvador Allende. E o Chile, naquele momento, estava construindo uma proposta nova de socialismo, socialismo em liberdade, em paz e em democracia. Os movimentos guerrilheiros na América estavam desaparecendo, Che Guevara já tinha sido assassinado na Bolívia, e essa, então, era uma nova proposta de construção do socialismo, em liberdade com democracia. Não se pode comparar a proposta e o governo de Salvador Allende com outros governos que existiram depois na nossa América. nem o governo de Evo Morales, na Bolívia, nem de Pepe Mujica, no Uruguai, nem o de Lula, e nem mesmo o de Bachelet e de Boric, podem ser comparados ao de Salvador Allende, porque ali a unidade popular, liderada pelo Salvador Allende, tinha uma proposta de construção do socialismo. E esses outros governos populares tínhamos como proposta redução de desigualdades, uma série de outras medidas, mas não tinham como meta a construção do socialismo, como era o caso da unidade popular lá no Chile. A proposta da unidade popular precisava realizar reformas progressistas e progressivas que conduzissem a sociedade para o socialismo. Primeiro, com a conquista do poder executivo. Depois, através de eleições, conseguir a maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. E aí também, com a maioria na Câmara dos Deputados e no Senado, segundo o poder, fazer reformas no poder judiciário, para que esse poder judiciário fosse adequado ao objetivo da construção do socialismo. Na área econômica, a unidade popular, em primeiro lugar, fez a nacionalização do cobre, que era a maior riqueza do Chile. A nacionalização do cobre, inclusive, mostra bem a maneira de tratar dos problemas de Salvador Allende. ele propôs que fosse pago às empresas americanas que controlavam a exploração do cobre, uma indenização justa. Uma parte grande da esquerda se revoltou contra isso, queria que fosse uma nacionalização sem pagamento nenhum. O Salvador Allende insistiu, não, vamos fazer o pagamento justo. Fez a auditoria, depois de algum tempo, a auditoria chegou à conclusão que eram as empresas americanas que deviam auxílio. Então, ele deu um ato simbólico, um peso de indenização para essas empresas e nacionalizou o cobre. Também pretendia o governo de Allende uma ampla reforma agrária que pretendia, na área industrial, estatizar as empresas chaves e criar, então, um núcleo dinâmico, um setor estatal dinâmico que fosse orientando o conjunto da economia. Diante dessas propostas, as reações foram diversas. Do lado do povo, não se aceitou muito o gradualismo, tanto da reforma agrária como da organização desse setor estatal na indústria. Então, ocorreram invasões de fazendas que fugiam ao objetivo, naquele momento, do governo. Várias fazendas começaram a ser invadidas e também algumas indústrias começaram a ser tomadas pelos operários que passavam a controlar essas indústrias, a gestão dessas indústrias, e pretendiam que eles fossem incluídos no setor estatal. Do lado da direita, também, a reação foi grande. E a direita extrapolou aqueles três poderes de executivo, legislativo e judiciário. Porque a direita contava com outros poderes na sociedade. Contava com a mídia, basicamente, toda ela crítica e ferozmente crítica ao governo de Salvador Allende. Contava com a igreja e com toda a força ideológica da igreja sobre a população. Contava com as militares que, num primeiro momento, ficaram aparentemente neutros, sem se meter nas questões políticas, mas que sempre representaram uma reserva da direita prontas a intervir no momento necessário. E contaram também com a grande força dos Estados Unidos, que passou, e documentos hoje já demonstraram cabalmente isso, passou a financiar todas as atividades da direita. Em 1972, houve uma eleição legislativa e, para surpresa da direita, a União, a Unidade Popular cresceu. Além de que tinha sido eleito com pouco mais de um terço dos votos, nessa eleição legislativa, alcançou quase 50% dos votos. Isso surpreendeu bastante a direita chilena, que viu que, através do processo eleitoral, ela não conseguiria avançar muito e não conseguiria derrubar a Lende. Então, a situação começou a se radicalizar bastante depois dessa eleição. Começaram a existir panelaços, manifestações, tanto da direita como da esquerda, alguns enfrentamentos nessas manifestações, greves, a principal greve que paralisou completamente o país foi a greve dos caminhoneiros. criando um desabastecimento grande na sociedade de alimentos, de todos os produtos, porque o Chile, pela geografia mesmo do Chile, tem uma dependência muito grande do transporte de caminhão. Então, a greve dos caminhoneiros se prolongou e causou um desabastecimento grande em toda a sociedade. e, por incrível que pareça, inclusive os mineiros do cobre entraram também em greve, e isso causando muitos problemas para o governo. Ao mesmo tempo, atos terroristas começaram a ser realizados, visando bastante torres de transmissão de eletricidade. e começaram também, a direita começou a organizar movimentações em frente aos quartéis. Isso parece um pouco o que aconteceu no Brasil no último ano. Lá no Chile, eles faziam essas manifestações em frente aos quartéis e jogavam galinhas para dentro dos quartéis, cobrando dos militares chilenos, uma atitude que não fosse covarde, que eles deviam partir para o golpe. Então, a situação foi se radicalizando progressivamente até que ocorreu em junho, já de 1973, o chamado Tancás, que foi a primeira tentativa de golpe. Alguns militares saíram com tanques e pretendiam cercar o Lamoneda e derrubar o Salvador Allende. Salvador Allende convocou a população para cercar o Lamoneda e defender a Revolução Socialista e, enquanto isso, outros setores militares controlaram aqueles golpistas que tinham saído para as ruas. Esse Tancás foi um momento decisivo no processo chileno. Decisivo porque, diante do Tancás existiam duas alternativas para os partidos de esquerda e para Salvador Allende de uma forma geral, duas alternativas. Uma, avançar e tentar tomar conta de outros setores da sociedade e mobilizar a população para isso. Era uma alternativa bastante arriscada. Nada garantia que fosse vitoriosa. A outra alternativa era procurar o diálogo, a conciliação com os setores de direita. Também, uma alternativa não muito segura, que foi essa segunda alternativa do diálogo e da conciliação, que foi a opção de Salvador Allende. Ele muda o ministério e inclui no ministério quatro ministros militares, quatro generais. Esse ministério dura pouco, não dura nem um mês e é novamente substituído. E, dessa vez, o general Prats, que era o comandante do exército e garantia da não inclusão do exército nas questões políticas, o general Prats é substituído e entra justamente o general Pinochet para ser comandante do exército. E o comando militar de Santiago também é substituído. Salvador Allende e as forças de esquerda perdem completamente a iniciativa. Os militares, utilizando uma lei e garantidos pelo judiciário, começam a fazer invasão de fábricas, invasão de favelas com a justificativa de que estavam procurando armas. Com isso, eles mobilizam as suas tropas, colocam o povo e a classe operária encostados na parede e, ao mesmo tempo, peneram dentro dos quartéis quem seriam os militares golpistas e que aceitavam aquela violência e quem não seria golpista. Bom, isso vai se desenrolando até que Eduardo Freire, presidente do Senado, declara, em setembro de 1973, que o governo está fora da legalidade. Essa é a senha para o golpe. E o golpe se realiza, então, naquele fatídico dia de 11 de setembro. Um golpe violentíssimo, um golpe que bombardeou o La Moneda com aviões, bombardeou, inclusive, a casa onde estava a família de Salvador e a Lende, a casa também foi bombardeada, atacou qualquer foco de resistência em alguns cordões industriais e também em algumas favelas, atacou com bastante violência e começou a perseguir todas as pessoas de oposição naqueles primeiros dias depois do golpe. Era comum encontrar no Rio Mapocho e pelas ruas pessoas mortas abandonadas pela rua. Um golpe de tamanha violência que até indignou todo mundo e que não se justifica apenas por ser um golpe antes o socialismo, mas também isso deve ter jogado um peso também, o anticomunismo, mas não se sabe se havia algum temor de haver resistência ao golpe. Tanto é que quatro dias depois do golpe levam o general Prats da televisão humilhado, preso, porque havia alguns boatos que ele estava organizando uma resistência ao golpe deflagrado por Pinochet em seus acéculas. assim, essa iniciativa de tentar um socialismo pela via pacífica, pela via legal, pela via democrática, não conseguiu funcionar. E a história continua a nos dever, uma amostra de que é possível uma revolução sem armas, porque o Chile houve uma tentativa honesta, houve um esforço grande. Um pouco antes do golpe ainda, o Salvador Alende tentou levantar uma proposta de um plebiscito e que ele se comprometia a sair do governo caso perdesse esse plebiscito, mas nem isso foi aceito pelos seus opositores que não queria qualquer tipo de negociação, queria derrubar aquela experiência de socialismo. O que foi o governo Pinochet, todos nós sabemos, em termos de massacres, em termos de assassinatos, de pessoas desaparecidas, e a gente se pergunta como, até hoje, a sociedade chilena se mostra dividida entre pessoas que são contra o Salvador Alende, contra o Pinochet, e pessoas que, de uma forma de outra, ainda defendem que aquele governo teve pontos positivos, que nem tudo foi tão ruim assim. Um pouco mais ou menos como aconteceu no Brasil. No Brasil, quando eu voltei para o Brasil depois de nove anos de exílio, eu me surpreendi, porque pessoas que eu era convidado para ir para casa de amigos meus, para almoçar e para jantar, e me surpreendi depois de nove anos fora do Brasil, como as pessoas tomavam naturalmente, aquelas famílias, tomavam vinho chileno, vinho português na mesa, como tinham televisão na sala e também nos quartos das crianças e no quarto do casal. E era muito normal que tivessem dois carros, um para o marido e outro para a mulher. Eu me surpreendi com esse avanço econômico tão grande da classe média aqui no Brasil. E uma fração dessa classe média, inclusive, naturalmente, os meus amigos, eram críticos à ditadura, eram críticos à violência dos militares no Brasil, às torturas. Uma outra fração dessa classe média era a favor das torturas, achavam que eram comunistas e que tinham mesmo que ser presos e que foi pouco, deviam ser assassinados. mas a grande maioria dessa classe média achava que teve pontos positivos e pontos negativos, não devemos pensar tanto nisso, vamos olhar para frente. Era uma frase bem comum no início dos anos 80, isso, vamos olhar para frente, vamos deixar essa coisa do passado para trás. Mais ou menos isso acontece no Chile, não é? Porque, na verdade, ainda que a miséria tenha aumentado, alguns setores sociais se beneficiaram do regime de Pinochet. Há pouco tempo eu li uma entrevista de um chileno que dizia que o Chile parece uma pessoa miserável vestida com roupas elegantes. Essa é a figura que ele fez, um miserável vestido com roupas elegantes, com roupas de grife. Mas isso é uma imagem, na verdade, muita gente teve vantagens, obteve vantagens, com essa modernização autoritária que ocorreu no Chile e querem olhar para frente, não querem olhar para trás, querem deixar essa... Não foi tão ruim assim, vamos deixar isso para trás e vamos olhar para frente. Essa é as minhas opiniões e as minhas observações lá sobre esse período que eu passei no Chile. E é uma opinião, naturalmente, não é? Porque já se lavam por 50 anos e mesmo que não fosse os 50 anos é a opinião de uma pessoa que viveu esses acontecimentos lá no Chile. Muito obrigado pela... por essa oportunidade de dar esse depoimento. Muito obrigado a vocês da Fundação Perseu Abramo. Boa tarde a todos. Olá, Walter. Vou, então, iniciar esse depoimento sobre os 50 anos do golpe do Chile. Na verdade, vou falar, eu estava lá no Chile quando aconteceu o golpe e vou falar um pouco dessa minha experiência. Trata-se de uma experiência política, evidentemente. Na época, eu me exilei no Chile. Eu era um estudante aqui no Rio de Janeiro, fazia engenharia, participava do movimento estudantil e entrei no movimento de esquerda que não estava contra a ditadura na época, que não permitia espaços de participação política da juventude, dos intelectuais, da sociedade, dos sindicatos. Havia essa repressão muito forte e eu acabei tendo que me exilar no Chile e que fui muito bem recebido lá pelos chilenos. E por que o Chile? Eu não vou me estender muito porque tive que me exilar. O objetivo não é esse, é falar do Chile. O Chile tinha, em 1970, no dia 4 de setembro, se elegeu, na sua quarta tentativa, o Salvador Allende, que, apoiado pela unidade popular, ele era do Partido Socialista, mas era apoiado também pelo Partido Comunista, pelo MAPO, pela Esquerda Cristão, pelo Partido Radical. E eles venceram, inclusive, não havia segundo turno lá, com um turno, eles tiveram um pouco mais de um terço dos votos. Mas foi uma eleição democrática num Chile que vinha desde os anos 30 vivendo uma normalidade democrática. Não é que o Chile fosse um país sempre democrático, como às vezes se diz. Apenas o Partido dos anos 30 é que ele teve uma normalidade democrática. Mas que contexto era esse deste, da eleição de Salvador Allende, nos anos 70, em que chamou tanto a atenção do mundo? Além do fato dele ter sido eleito. Era um socialista que pregava o socialismo, com um Partido Comunista forte apoiando ele. E que contexto era esse? nós não podemos esquecer que em 70, quando ele era eleito, havia pouco mais de 10 anos, Fidel Castro tinha vencido a ditadura de Batista em Cuba. E 10 anos antes de Fidel Castro, Mao Tse Tung tinha ganhado, feito a Revolução Socialista na China, em 49, logo depois a Coreia. Então, nós tivemos em 68 o movimento estudantil na Europa, que foi muito forte. Havia os Panteras Negras nos Estados Unidos. na década de 70, na década de 60 e no início da década de 70, o movimento de libertação nacional nas colônias portuguesas, que eram as únicas colônias que ainda existiam na África, travava uma luta muito forte contra o colonialismo português e vão ser vitoriosas. Em 73, não podemos esquecer, a Guiné-Bissau faz a independência unilateral que foi reconhecida pelas Nações Unidas e por diversos países do mundo. Isso em 1973, no mesmo ano do golpe do Cheio. Em 74, nós tivemos a Revolução dos Cravos, que consolida a vitória das colônias portuguesas, das ex-colônias portuguesas e as suas independências, que se transformam em países socialistas. em 75, nós tivemos a vitória do Vietnã sobre os Estados Unidos, que foi uma guerra que custou muito caro aos próprios Estados Unidos, aos próprios Estados Unidos. Então, era esse um contexto, era um contexto, e sem falar ainda que nós tínhamos ainda um partido comunista na França e na Itália fortes, e, então, era um movimento de ascensão das lutas revolucionárias no mundo. E, nesse contexto, se dá a vitória do Allende, quando, na América Latina, nós vivíamos uma ditadura muito grande, praticamente em todos os países, não apenas no Brasil, mas na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, todos esses países viviam sobre a sombra dos militares. e o Chile, então, vem com uma esperança nesse mar de ditadura que vivíamos na América Latina. Mas era um contexto internacional de avanço das lutas revolucionárias e socialistas. O Chile, que tem no seu hino já, ele diz que o Chile é a terra de asilos, ele já, mesmo na época de governos não socialistas, na época do governo do Freire, que era democrata cristão, tinha essa tradição de oferecer asilo aos perseguidos políticos. e para lá, nesse momento, a partir da vitória do Allende, sobretudo, mas já antes tinha havido uma leva grande de exilados brasileiros que foram ao Chile depois do golpe de Estado em 64. é a primeira grande leva de exilados. Eram muitos intelectuais, menos estudantes, e pessoas que saíram, muitos saíram até com passaporte, muitos saíram fugidos, sem dúvida, mas havia ainda um processo diferenciado de que foi a segunda leva que começa a partir de 68, o endurecimento do regime no Brasil. E aí, a predominância dos brasileiros que vão para lá são de estudantes, mas também alguns imperários e alguns profissionais, e artistas e intelectuais. No Chile, quando nós chegámos, havia um grande problema, sobretudo, nessa segunda leva, a partir de 68, na qual eu me incluí. Eu cheguei no Chile em dezembro de 1970. Havia a dificuldade de subsistência. Nós éramos estudantes sem condições, a boa parte não tinha condições de receber ajuda. de familiares ou de parentes, de ninguém. Então, houve uma organização dos brasileiros lá no Chile, chamávamos de Caixinha, era a Associação Chileno-Brasileira de Solidariedade, que ajudava aqueles que chegavam, e nos primeiros meses, um dinheiro para até a pessoa poder ter uma integração mínima e depois uma vida normal no Chile. evidentemente que a boa parte dos brasileiros que estavam para lá, naquele contexto, estavam organizados, eram militantes de algum partido de esquerda, que não eram poucos. Naquela época, haviam muitos partidos de esquerda, desde o Partido Comunista, o Partido Comunista do Brasil, o Apolop, o PCBR, RALN, a VPR, a Valpalmares, enfim, MRT, enfim, era uma infinidade de partidos que todos beneficiavam dessa solidariedade e desse carinho do povo chileno. Evidentemente que lá no Chile, quando eu cheguei, eu participei dos movimentos chilenos, participava não só das manifestações, como das organizações chilenas políticas. Havia uma integração que era bastante, inclusive, calorosa. Nós éramos recebidos muito calorosamente pelos chilenos nessa participação. Eu me inscrevi na universidade, mas participei pouco da universidade, da luta na universidade. Fui trabalhar mais ligado a um setor no campo, no sul do Chile. Depois, eu me ausentei do Chile um ano depois, depois de ter feito, participado de uma série de eventos que os brasileiros que fizemos lá no Chile, eu ajudei a organizar, o que me marca muito foi uma missa, quando morreu Lamarca, foi feita uma missa ecumênica em que estavam os parentes dos desaparecidos e dos mortos. No Brasil, havia duas centenas de pessoas nessa missa e foi muito simbólica, muito comovente. O Geraldo André estava lá e cantou no final. Foi muito triste ao mesmo tempo. e eu saí do Chile durante um período, regressei um ano depois, estive na Argélia e na França e voltei para o sul novamente, para a região de Valdívia, onde eu já tinha estado antes, onde nós tínhamos um trabalho de organização, de cooperação com organizações chilenas, nós transmitimos alguma série de ensinamentos a eles e trocávamos experiências e, ao mesmo tempo, eles nos davam apoio de passagem para o Brasil clandestina, que o nosso objetivo era voltar ao Brasil naquela época e não queríamos voltar legalmente. e quando houve o golpe no dia 10 de... no dia 11, no dia 10 eu saí do assentamento onde eu vivia, que era um assentamento de reforma agrária, numa região perto de Valdívia, e eu estava com mais dois companheiros na sede do Conselho Campesino Provincial de Valdívia, quando logo de manhã ouvimos o Allende que fez o seu último discurso. Em seguida, inclusive, do discurso do Allende, o secretário do Partido Socialista na região, ele faz um outro pronunciamento e conclama com que o povo se organizasse e resistisse ao golpe militar que estava acontecendo naquele momento. Eu estava, portanto, organizado com os camponeses, era o Conselho Provincial, e havia uma reunião nessa época, e o que se discutia era que já se esperava o golpe, o golpe não chegou de surpresa no estilo. Praticamente todos os partidos sabiam, a própria Allende sabia, só que agora nós estávamos ali no olho do furacão. O que fazer com o golpe que está em a porta já? Nós acordamos e já estão vindo pelo rádio as bombas que estavam derrubando já as antenas da rádio, o Magalhães, onde o Allende tinha acabado de falar. O que fazer? Essa era a nossa indagação. Não havia uma preparação forte para enfrentar esse golpe. Não havia grupos militarizados, grupos armados, longe disso. Havia sim posições políticas que defendiam que aqueles que tomassem a iniciativa do golpe iriam perder o poder político e aqueles que diziam que não, nós tínhamos que nos preparar sim para um golpe, porque ele viria. Ele viria pela direita, pelo exército, etc. O Miller era a principal vertente dessa posição. Portanto, mas sabia-se que o golpe iria acontecer. E o que fazer quando você está lá junto com os camponeses dirigentes de uma região, que era uma região muito importante do ponto de vista da sua articulação política no país. Nas frentes de massa e nas experiências, essa região teve experiências de poder popular que foram significativas. Nós tínhamos ali o complexo madeireiro e florestal de Panguipu, ali no pé da cordilheira, onde o Mir era muito forte e, inclusive, liderava. Havia ali um movimento campesino revolucionário que era liderado pelo Mir e a liderança desse movimento era o José Gregório Liendo, conhecido como comandante Pepe. e se esperava, eu achava isso, que eles iam ter uma resistência muito forte nessa região, mas não foi o que aconteceu. Nós ficamos num acampamento improvisado de todos aqueles que estavam sendo procurados na região, não foi ao pé da cordilheira, nós ficamos mais próximos do litoral, nas montanhas, próximos do litoral, e o que vimos é que não tínhamos informação nenhuma. O que dava no rádio era aquilo que a Junta Militar colocava, não sabíamos dos massacres que estavam acontecendo no resto do país, particularmente em Santiago. Não podemos esquecer que Santiago é a grande capital do Chile e que tinha, na época, mais de 50% dos habitantes. o que acontecia no Chile é o que acontecia em Santiago. E nós não tínhamos informação do que passava. Nada. E os canais nossos de informação, mesmo regionais, estavam rompidos. A circulação ficou prejudicada, tudo. Então, nós tivemos que, pouco a pouco, começar a criar essas relações de comunicação sobre tudo. E isso era o que mais me preocupava. Havíamos poucas armas, nós tínhamos a meia dúzia de revólveres, na qual um estava comigo. E nós soubemos que, do outro lado de onde nós estávamos, havia uma estrada que corta o Chile de norte a sul, nós estávamos de um lado dessa estrada e, do outro lado, um grupo de soldados teria se afastado do exército, desertado, mas eles estavam sem contatos. Então, nós tiramos dois companheiros para contactá-los, já que eles tinham armas. E nós estávamos do lado de cá sem armas, mas tínhamos contatos com os camponeses, porque nós trabalhávamos já esse conselho, trabalhávamos com os camponeses desde há muitos anos. E eu e um outro companheiro fomos indicados para irmos até esse outro lado para contactá-los. Acontece que, na travessa, nós vimos de barco, é uma região de muitos rios, o Estado chama-se região de los rios. Nessa região de barco, quando passamos por Valdívia, um grupo militares da Marinha me detiveram, dispararam o barco e, por ser estrangeiro, me retiraram dali e os outros desceram normalmente. Os outros eram um barco de linha, pequeno. Por sorte, eu não estava armado, eu tinha deixado a arma fora. E aí me levaram para o quartel, a Marinha me passou para o Exército, para a 4ª Divisão do Exército. Fui torturado durante três dias, não vou comentar aqui sobre os detalhes disso, mas não venho ao caso. E daí, no dia que eu fui embora, que me levaram dali para a prisão, na Ilha Terra, sai junto, no caminhão da frente, o preso, o comandante Pepe, esse que comandava os camponeses do Mir, no complerro madeireiro. E ele foi preso porque, isso eu fiquei sabendo na prisão por vários depoimentos, vários depoimentos de pessoas que estavam presas. Ele, com mais uns 10 ou 12 companheiros, tentaram fazer um assalto a um posto de polícia de carabineiros, que eles têm lá, que eles chamam de retém de carabineiros. Eles tentaram fazer esse assalto, mas esse posto, ele é muito bem, eles eram bem fortificados, né? E os carabineiros resistiram e eles, então, e chamaram reforços, eles, então, relaxaram o cerco e foram para as suas casas. O ato seguinte, dois ou três dias depois, foram todos presos nas suas casas e levados para a prisão. Nós ficamos presos na mesma ilha-terra, inclusive estavam, e aí eles foram para isolamento na prisão. Eu fiquei na sala, na sala comum, com todos os outros, eram cerca de 600 presos, né? Mas esses do Mir ficaram isolados, no isolamento, e um deles ficou conosco, o René Barrientos, lembro até hoje pelo nome, que era o mesmo nome de um presidente da Bolívia, que ele era um músico e era da direção regional do Mir. Ele se entregou voluntariamente e no dia 3, no dia 2 de outubro, eles foram retirados dali, dali, todo final de tarde, eles cantavam para nós músicas revolucionárias, nós ficávamos formando para fazer a contagem dos prisioneiros embaixo e eles, nas suas celas de isolamento, cantavam músicas revolucionárias para nós. Era muito emocionante esse momento. Mas no dia 2, eles não cantavam e faziam um sinal na sua janelinha, assim, esse sinal. E, de fato, no dia 3 e no dia 4, foram duas sessões que eles fizeram isso, eles foram fuzilados pelo amando do comandante Areliano Stark, que era o comandante da Caravana da Morte que segurou o tiro amando de Pinochet. Inclusive, esse René Barrientos que almoçava comigo. Isso para mostrar que a junta, ela queria eliminar exatamente todas as lideranças, não só apenas do Mir. O Mir foi fatal. Liderança do Mir, eles liquidavam. Mas todas as outras, e não apenas dos partidos políticos, também dos sindicatos, dos movimentos sociais, que o Chile tinha muito, era muito forte o movimento social no Chile. Muito forte. Muito maior do que nós podemos pensar no Brasil de qualquer momento histórico nosso. Ali a população estava organizada e quando não estava nos partidos de esquerda, estava nos partidos da direita. Mas eram organizados. bom, de lá eu fui, eu acabei saindo da prisão, me tiraram um mês depois, passei ainda mais alguns perrengues junto às investigações, né? E me entregaram na fronteira com a Argentina, junto com outro brasileiro que prenderam também em Osorno, lá um pouco mais ao sul. nós nos conhecíamos, quando fomos sair, nós nos olhamos e pensamos ambos a mesma coisa, só falta essa fala agora estar entregando, né? E, na verdade, ninguém entregou nada e nós saímos muito bem, éramos conhecidos, era o Jun, companheiro Jun, da USP, de São Paulo. E o que eu queria levantar, foi uma experiência aqui pessoal de que o golpe foi muito mais violento do que se esperava, né? Muito mais violento. O nosso sufoco lá no sul era de não termos comunicação, informação sobre o que acontecia com quem estava em Santiago. Lá estavam todos os meus conhecidos, todos os meus companheiros de partidos, os amigos chilenos, etc. para mostrar que nós temos que estar sempre preparados. O mundo mudou, evidentemente, naquela conjuntura dos anos 70 que eu levantei aqui, que era um movimento de avanço revolucionário, o mundo de lá para cá mudou. Mudou em todos os aspectos, não apenas na questão na teoria da informação, mas também nas novas tecnologias da produção, no processo de globalização, na formação e a organização dos movimentos sociais dos partidos políticos é diferente, mas já não temos mais aquela guerra fria, podemos ter uma outra, talvez esteja se iniciando, mas o mundo é totalmente diferente, mas uma coisa ainda dá um lastro igual. que é o processo de luta de classes, esse continua e com essas tratativas de golpes que sempre virão por parte dos poderosos. Isso não mudou daquela conjuntura para cá. As formas de produção mudaram, as formas de organização mudaram, as formas de organização mudaram, hoje em dia o celular, a internet, tudo facilita a comunicação, está certo? Mas o processo daqueles que têm dinheiro, que dominam os meios de produção, tudo capital financeiro, que dominam as nossas terras, no caso do Brasil, esses continuam dominando e vão sempre articular golpes. E por isso que nós temos que aproveitar as experiências que existiram para nos preparar, nos organizar para saber com que o que aconteceu no Chile há 50 anos vai continuar se repetindo se nós não conseguimos estancar de uma outra forma, com a nossa contra-organização. O setembro de 73 no Chile foi esse interregno entre a vida e a morte, entre o pré e o pós-revolucionário, entre o antes e o depois, entre o que nós éramos e o que já não somos, entre a unidade e a diversidade. E é esta união solidária, às vezes solitária, mas que não nos deixa sozinhos mesmo passados 50 anos. Nós, inclusive, nos organizamos num grupo de brasileiros que foram exilados no Chile e vamos com uma delegação de mais 100 pessoas para lá para lembrar esses 50 anos do golpe de Estado. Bom, esse é um pequeno depoimento que eu queria falar e é apenas isso. muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto